E aí, Chá! Chá! Ai, 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 ai! Ela te leva, ela te leva, ela te leva, ela te leva! Ai, marela, que coisa! Chá! Pô, gente! Tô, empolha, um negócio forte do Deus aqui... Ai, 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 ai! A carruja de fogo Que desceu aqui na terra E a igreja ficaillä Ela te leva Ela te leva Bandeira vermelha é sinal de guerra Bandeira vermelha é sinal de guerra Enfermidade nessa noite Meu Jesus jogou pro terra Enfermidade nessa noite Meu Jesus jogou pro terra Quebra, 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 quebra Chá, 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 chá Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Tô tentando parar Mas há um varão que convida no manto E eu não posso ver teu espírito nessa noite Alamandarabastarabia Você que é a base de Deus Liga comigo Tem uma batalha travada aqui Quem é de peleja é guerreira Oh, maravilha de Deus Que coisa forte Deixa Deus te mudar Deixa Deus te mudar Deixa Deus te mudar Deixa Deus Deixa Deus te mudar Deixa Deus te mudar Deixa Deus te mudar Deixa Deus te usar Tira a covardia Deixa Deus te usar Tira a covardia Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Ai, calabara, xandara Olha, tem manto, tem mistério, se liga, vá Entra nesse manto, não fica parado Olha, tem manto, tem mistério, se liga, vá Entra nesse manto, não fica parado Olha, tem manto, tem mistério, se liga, vá Ai, 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 ai Vai te levar, vai te levar, vai te levar Ai, ai, calabara, xandara Ai, calabara, xandara Recebe da parte do teu senhor nessa noite É, na, 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 xandara É, na, 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 na Uma unção diferente Vete como desce, vete, 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 vete Recebe, recebe, porção dobrada agora É, xandara Tchau, 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 tchau MANTANHA 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 MANTANHA